E o treinador da Seleção Nacional de Básquetebol lançou o repto ao governo para fazer o possível para integrar uma equipa da comunicação social na comitiva para acompanhar a Seleção Nacional ao Mundial de Básquete. O Lídio Escorreio Silva prometeu os esforços do Executivo para que a imprensa cabo-verdiana esteja presente neste grande momento do desporto cabo-verdiano. Eu sou um repto aqui para o Primeiro-Ministro sobre a questão de ter pelo menos uma equipa da comunicação social a acompanhar a Seleção. Sem dúvida nenhuma, eu em 2015, como vocês sabem, após a minha saída em 2007, sempre estive ligado à Seleção de Angola e nunca nos faltou isso. Esteve sempre dois ou três repórteres, eu não falo um, dois ou três, e é fundamental para reportar para o país tudo aquilo de bom e de mal, como é que a Seleção está a viver, o que é que nós encontramos, porque só o treinador a falar, os jogadores a falar, muita gente não acredita. E isso, eu lembro, em 2007, o Moisés Évora teve o prazer de ir connosco e reportou a medalha de bronze. Era fundamental que nessa próxima ida ao Campeonato do Mundo, um profissional, que vocês, pelo brilhante trabalho que vocês também têm vindo a fazer, esteja presente connosco. Nós vamos analisar, como eu disse, nós vamos criar todas as condições, acho que seria muito bom que a comunicação social pudesse acompanhar, estaremos a apoiar para que isso aconteça.